Uma empresa norte-americana que criava cachorros da raça Beagle para pesquisas médicas se declarou culpada por negligência na justiça e terá que pagar uma multa equivalente a 184 milhões de reais. Em 2022, 4 mil cães foram resgatados após denúncias de maus tratos. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.